O que é o professor da Faculdade de Educação da UERJ? Estou no sexto período, fazendo pedagogia aqui na UERJ, tenho 23 anos. Particularmente eu acho que tem muito da ideia da mulher cuidar, então por isso a pedagogia que as pessoas acreditam ser mais voltada para a educação infantil e somente nessa área, tem um olhar mais de cuidado, um olhar mais de necessidade, então é associado mais às mulheres. Então eu acho que é por causa disso que a maioria dos cursos de pedagogia são mulheres. Na graduação, na minha faculdade não, mas nas demais graduações, nos demais cursos, sempre rola alguma coisa de pedagogia cuida de criança, é para cuidar de bebê, então não é necessidade de uma graduação. As pessoas têm um olhar muito preconceituoso, muito simplório, sabe, do que é o nosso curso. Não está descolada do que é a maioria feminina no campo da educação em geral, né? Que eu acho que está fundada aí numa relação social que aproximou a ideia da função mulher na sociedade, da ideia de cuidar, e portanto acabou que ao aproximar essa atividade de cuidar de uma profissão, aproximou a possibilidade mais automática da mulher que vai trabalhar se ver como uma das opções mais frequentes à educação. E aí isso vai transpassando as várias camadas disso, né, desde a escola primária, onde isso é mais notável. Eu fui professor de música numa escola de maternal, jardim, no começo da minha trajetória, eu era o único, isso tem uma história interessante, eu era o único homem da escola, eu fiquei lá, sei lá, pouco tempo, eu fiquei um ano lá. E eu me lembro de uma situação em que um aluno que estava no começo da relação com a fala, assim, entre o maternal ali, as primeiras idades, e ele corrigiu um amigo, que o amiguinho me chamou de tia, não por eu parecer mulher, mas por ele só chamar todo mundo que era professor de tia, ele não tinha ainda a relação de tia como algo de gênero. E aí um outro amiguinho falou, não, ele é homem, ele é tio. Aí o garoto ficou sem reação, sem entender direito. Então isso marca bem como que a condição feminina está colada com a experiência da escola, né. E ali pra ele, a tia não era nem gênero, né, era um nome que se chamava qualquer um que estivesse ali. Então, o que eu não vejo como um problema, eu acho como uma característica, né, da história da profissão, mas não considero que eu enfrente nenhum problema por isso, nem nada. Eu acho até que os recém concursados, assim, tem, eu acho que tem um número de homens que tem aumentado. Os homens que tinham, né, históricos na universidade e tudo, que é interessante, né, por mais que a educação seja um lugar que, historicamente, da mulher, na hora de a gente encontrar os grandes autores que vão pensar educação conceitualmente, aí aparecem alguns homens, que aí tem a coisa mesmo da sociedade patriarcal, onde a atividade intelectual de conceituar, o fazer na pedagogia, acaba na mão de alguns homens, né. E eu acho que com o passar do tempo isso foi se transformando, a gente tem grandes autoras, né, do campo da educação. Minha orientadora no doutorado foi a Inês Barbosa, meu professor, que foi orientando o Danilda Alves, acho que é um nome gigante aí na defesa da educação pública e, especialmente, nos estudos do cotidiano da educação. Então, eu venho, de certa forma, acadêmicamente de uma linhagem feminina, né. E acredito que até no próprio desmantelamento da ideia de masculinidade, da ideia do patriarcado, acho que outros homens vão aparecer, não necessariamente repetindo prática patriarcal, mas também em franca e contínua construção e até transformação por essa educação feminina também que a gente acaba adquirindo. Então, acho que a gente está num processo, assim, de transformação tanto do que é feminino, do que é o masculino e acaba que os professores que aqui, por aqui passarem, também acho que vão refletir um pouco isso. Não só uma questão da pedagogia, mas uma questão da sociedade mesmo. Na realidade, eu sempre quis fazer pedagogia aqui na UERJ. Eu entrei para o ensino médio já querendo fazer pedagogia e, por causa de uma necessidade da minha localidade onde eu moro e toda a intervenção que não tem do Estado, aí, a partir disso, surgiu uma demanda, uma necessidade e eu vim fazer pedagogia. Meu caminho para pedagogia não foi direto da escola para cá. Eu, quando acabei, queria fazer o pré... eu estava fazendo pré-vestibular, eu acabei fazendo para física e para cá passei, justamente na UERJ, no terceiro andar. Aí, eu fiquei um período lá, só que eu desisti, não aguentei. Aí, eu, de repente, tipo, me encontrei naquela situação, para onde eu vou, para onde eu vou? E vários cursos vieram à minha cabeça. Um deles era pedagogia. E acabou sendo a escolha pedagogia porque eu unia alguns dos que eu queria. A pedagogia unia mais de um curso, além dela própria. E também, pelo momento, contexto político da cidade, que viviam protestos muito importantes para a educação. E eu, imerso naquela situação, acabei caindo aqui na pedagogia. E estou no décimo segundo, já desde 2014. Então, homens do curso de pedagogia, com outros homens do curso, eu acho que não. Pelo menos, eu nunca sofri nenhum preconceito. Pelo menos, dos meus colegas à noite, que é de onde eu falo. Porém, outros homens de outros cursos, eles sempre têm um olhar que é voltado mais para o público feminino. E que não deveríamos estar fazendo. Então, teve uma experiência que eu curti muito, particularmente. Mesmo não sendo muito adequada, digamos assim. Que Paulo Freire não concorda muito, no livro dele, Tia Não, Professora Sim. Foi quando eu fui fazer estágio de educação infantil. Eu fiz numa creche. E é uma creche pequena, de 98 crianças, do município do Rio. E no meu segundo dia, eu já era pai dessas 95 crianças, sabe? Todas as crianças me chamavam de pai, todas as crianças estavam numa ligação afetiva muito grande comigo. Isso por quê? Porque eu era o único homem de toda a creche. Nem na manutenção tinha homens, que normalmente são cargos ocupados por homens. Não tinha. Eu era uma creche totalmente feminina, totalmente de mulheres dominando. Que bom. Então, assim, pelo fato de ser o único homem, eu me tornei pai dessas 98 crianças, sabe? Então, pra mim foi sensacional. Mesmo que depois eu tenha ficado com o corpo todo dolorido, porque eu peguei essas 98 crianças no colo. Era rodeado de crianças. E essa ligação afetiva, pra mim, foi maravilhosa. Então, se você está pensando em fazer pedagogia, eu realmente recomendo muito. Porque pedagogia, o nosso objeto de estudo é a educação. E todas as interações e todas essas facetas que envolvem a educação. E, particularmente, eu acredito que para modificar qualquer sociedade, é a parte da educação. E o porquê fazer pedagogia na UERJ. Por ser um referencial da América Latina, nós temos um departamento de educação infantil que é único. Em todas as outras universidades, e principalmente públicas. E foi um dos motivos de eu fazer pedagogia na UERJ. Porque realmente é excelência. Mesmo tendo alguns professores, como todos os professores. Mas é um lugar maravilhoso. Então, a minha mãe, ela ficou com o pé atrás. Não pelo fato de fazer pedagogia. Mas pelo fato de estar na UERJ. Por causa de todas as situações e crises do Estado. De todas as vezes que aconteciam as paralisações, as greves. Que foram justas. Que foram um respaldo, de fato, das necessidades das classes que aqui apresentavam. Porém, essa foi a única ressalva que minha mãe teve, sabe? E eu não consegui me formar, digamos assim. Mas, estou aí me formando. Meu nome é Vitor Gabriel. Sou do oitavo período de pedagogia aqui na UERJ. E tenho 23 anos. A questão da maioria que se é feminina, parece uma questão já cultural. Você vai nas escolas, a maioria mesmo é feminina. das chamadas tias, das professores, das creches. Toda a questão do ensino fundamental. São mulheres trabalhando lá. E realmente, as pessoas, quando eu falo, tipo, na rua. Eu, homem, fazendo pedagogia. Tem um certo preconceito de quem olha de fora. Mas, a gente também tem que vir a esses espaços. E ocupar esses espaços. E eu acho muito interessante estar aqui com a maioria feminina. Que a gente aprende muito. Eu venho da física, onde a maioria era homens. E eu não aprendia tanto, sabe? Tipo, é outra vivência. Você aprende também. São muitas mães. Então, a gente aqui da pedagogia aprende muito com isso. Porque tem muitos filhos aqui, muitas crianças. Que elas trazem coisa que a gente não vê em outros andares. É uma experiência enriquecedora. A questão do preconceito quanto a eu, homem, fazer pedagogia. Tipo, a questão que eu não sofri na minha família. Mas, realmente, a gente vê isso na rua. Se eu chegar, você faz o que? Legal, você estudou no UERD. Aí, eu faço pedagogia. Aí, tipo, tem aquele estranhamento. De ter um homem na pedagogia da sociedade lá fora. Mas, além desse preconceito, ainda há o preconceito com a educação. De ver uma pessoa querendo trabalhar na educação. E o mais engraçado é quando você vai, uma pessoa, eu já fui em escola. E, tipo, eu conheço as pessoas, assim. E pessoas que trabalham lá dentro perguntam, aí, tá fazendo o que? Aí, eu, pô, faço pedagogia. Aí, a pessoa, pedagogia? E pessoas que trabalham com a educação. Então, a gente vê a desvalorização da educação. Inclusive, dentro de locais que servem para educar, né? De escolas e afins. Estando aqui desde 2014, eu já vivi muitas experiências aqui no Douze. E, realmente, cada dia é uma experiência nova, é uma vivência. São muitas pessoas de diferentes locais, de diferentes culturas. Mas, questões, além do, por exemplo, também os encontros, né? De pedagogia, NEPs, que são muito enriquecedores e me acreditaram muito. Mas, um ponto marcante aqui no Douze mesmo, pra mim, é... Acho que o mais marcante foi o CA, quando eu fiz parte da gestão. E, quando a gente vê nós, estudantes, com o poder ali de representação e luta pelos estudantes, é muito legal e a gente se colocar nessa posição. E essa luta diária, esse compromisso, sem dúvidas, foi o mais enriquecedor até agora aqui no Douze. Vamos ver até eu me formar. Qual será o próximo? Eram quantos homens? Quantos homens no CA? Era eu e o Pedro. Só dois? É. E quantos dez? Mais dez. Na verdade, tinha... É, só eu e o Pedro e umas dez mulheres. Então, o curso de pedagogia surge no Brasil no final da década de 30. E, assim como surgem outros cursos ligados à formação de professores secundários. Então, nessa época, no final dos anos 30, o curso de pedagogia formava bacharéis, ou também formava licenciados que atuariam na escola normal, nas disciplinas do magistério. E, nesse momento, quer dizer, esses bacharéis acabavam sendo técnicos da educação, acabavam atuando em postos de gestão. Então, assim, embora eu não tenha tanto conhecimento, assim, de pesquisas sobre a composição de gênero nesse início do curso de pedagogia, eu imagino que a gente não tivesse um curso tão feminino no início como tem agora. Porque, isso como hipótese, porque acho que é algo até a ser mais pesquisado, porque a gente tem muita pesquisa sobre a questão da feminização do magistério, que envolve propriamente, assim, o magistério primário. E, no caso, essas pesquisas têm mais a ver com a escola normal, não tem tanto a ver com o curso de pedagogia. E o curso de pedagogia, nesse início, ele não formava para atuação no magistério primário. Isso é mais recente. E, agora, o fato do curso ser da área da educação e, cada vez mais, ele ter ficado vinculado à escola e, nos últimos tempos, ao magistério, o magistério, inclusive, de, tanto da educação infantil quanto dos primeiros anos do ensino fundamental, esse curso, ele acaba tomando uma afeição feminina, que é algo que a gente pode pensar de uma forma aproximada à questão da escola normal, a questão da feminização. E essa feminização, historicamente, pensando em termos da escola normal, tem a ver com uma série de fatores, né? Porque, se a gente vai para o período colonial, para o início do período monárquico, a gente vai ter uma presença mais significativa de homens no magistério, mesmo no magistério primário. E isso vai mudando por uma série de fatores. Tanto pelo fato de a gente ter uma mudança no sentido de a sociedade se tornar mais complexa, a economia progressivamente abrindo outros caminhos profissionais, até para homens, né? Porque, naquela época, se a gente pensar, virada do século XIX para o XX, a maioria dos postos de trabalho ainda eram muito interditados para as mulheres. Já no caso dos homens, não. E o que a gente vai ver é que, progressivamente, quer dizer, esses caminhos profissionais, que, no caso do professor, né? Se abrem outros caminhos profissionais. Isso também, por outro lado, se relaciona com o fato de que a gente vai ter um discurso que, cada vez mais, vai enfatizar a ideia de que a educação tem a ver com cuidar e, portanto, tem a ver com uma natureza suposta feminina. Outra coisa também que estimula o aumento do número de professoras é o fato de que você tem a abertura de escolas para meninas e é considerado isso no século XIX, mais para a segunda metade, isso se afirma, e vai ser considerado essencial que, para reger turmas de meninas, fossem mulheres. E, à medida em que você também vai tendo turmas mistas, vai se vendo que era melhor uma mulher regendo uma turma mista ou até mesmo de meninos do que um homem regendo uma turma que tivesse meninas. Então, a gente, assim, isso é um tema complexo, é um tema que tem muitas pesquisas, mas, assim, é um tema que ajuda a gente a pensar na questão do curso, nessa questão dessa marca feminina. Bom, vocês me pediram um relato, assim, interessante que tem a ver com esse tema e eu vou falar uma coisa pessoal, minha, da minha trajetória, que eu sou a única mulher de uma família de cinco filhos, eu tenho quatro irmãos homens e a minha avó, mãe do meu pai, era professora primária. Eu, hoje em dia, morro de pena, assim, de eu só ter ido trabalhar nessa área de história da educação depois que ela já tinha falecido, que eu queria muito ter conversado com ela. Ela trabalhou nesses anos 30, no período da escola nova, então, assim, seria muito interessante conhecê-la. Mas ela era uma avó autoritária e eu era a única neta mulher dela. E ela dizia, você tem que ser professora, você é mulher, tem que ser professora. E eu dizia, você é tudo menos professora, exatamente porque eu queria marcar uma diferença desse caminho natural, entre aspas, o caminho esperado, né? E isso, já, né, isso assim, eu jovem, já nos anos 70, 80. Mas acabou, inicialmente eu fiz outro curso, eu já queria fazer história, mas eu falava, ah, se eu fizer história, eu vou acabar sendo professora. Aí eu fui fazer arquitetura, pensando em trabalhar com patrimônio histórico. E aí fiquei um ano e pouquinho na arquitetura, mas aí vi que não era minha. Aí pedi transferência de curso para história, na UFRJ. E aí virei professora, e a minha avó está lá dizendo, eu não disse que você ia ser professora. E hoje em dia, há muito tempo que eu não me vejo sendo outra coisa, entendeu? Mas assim, foi por escolha, né? Não foi por uma coisa, assim, de que era o caminho que eu tinha que seguir, né? Então... Sou a Luiz Helena, eu sou do terceiro período aqui de pedagogia, eu faço parte do núcleo de mulheres do nosso curso, eu faço parte do centro acadêmico e do DCE da UERJ também. Meu nome é Fernanda, eu sou aluna do curso de pedagogia do sexto período aqui da UERJ. Bom, eu acho que isso é um reflexo da nossa sociedade patriarcal, onde as atividades de cuidado da criança e dos bebês são relacionadas às mulheres. E isso é muito imposto para a gente desde cedo, né? Então, eu acho que por isso o nosso curso é majoritariamente de mulheres, porque os homens não estão acostumados a assumir essa responsabilidade de cuidado de nossas crianças e da educação mesmo, no geral. Sim, eu acredito que os homens da pedagogia são discriminados por outros homens, né? Porque ainda tem aquela velha história de achar que pedagogia é coisa de mulher, né? E, assim, esses rapazes sofrem bastante... são constrangidos até. Aquele conceito de que as mulheres é que são para serem professoras, né? E a gente vê hoje a pedagogia abrangendo tantos campos, né? Tantos caminhos e acredito que seja ainda um pouco de preconceito o fato de ter tantas mulheres e poucos homens na pedagogia. Há uma certa relação de inferioridade com os outros cursos. Você percebe quando você conversa com outras pessoas de outros cursos que quando você fala, ah, eu curso pedagogia, as pessoas às vezes te olham com um olhar de inferioridade, como se o nosso curso valesse menos do que o deles, independente de qual curso eu esteja falando. Mas eu acho que eles sentem determinados preconceitos com relação à área que ele vai trabalhar. Por exemplo, é muito difícil você encontrar um pai ou uma mãe que aceitem que o filho seja educado na educação infantil por um homem, por exemplo. Então, nesses determinados quesitos, eu acho que eles têm preconceito com eles mesmos. Mas em outras áreas, como educação de jovens e adultos, eu acho que é bem tranquilo. Ensino médio... o problema mais é na educação infantil. Enquanto eu era pré-calor em 2016, eu participei ativamente da eleição do DCE de 2016. E aconteceu uma coisa muito louca, que é pegaram as urnas e subiram com as urnas. E eu não estava ainda matriculada aqui, eu ainda estava na fila de espera. E eu ajudei nessa eleição, foi uma coisa muito louca, porque eu desci os 12 andares com a urna. E a gente achando toda hora que alguém ia pegar a urna, que ia acabar com a eleição e que não ia ter eleição. E foi muita briga, teve muita confusão. E eu fiquei até às 7 da manhã, no dia seguinte, aqui contando o voto. Foi uma experiência muito nova para uma pessoa que não estava acostumada com a universidade, ter que lidar com isso tudo em apenas um dia. Já tive preconceito por estudar pedagogia, né? Todo mundo diz que é uma profissão falida, que não dá dinheiro, que você não vai ficar rico com isso. E eu mesma já tive preconceito, porque depois que eu fiz o normal, eu falei, ah, não vou fazer pedagogia não, que eu vou ficar muito limitada da aula para crianças e tudo. E aí, então, eu resolvi fazer matemática. Aí fiz o bacharel em matemática, e quando eu fui fazer a licenciatura, eu me descobri, né? Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. E aí eu fui e estou agora cursando pedagogia. Eu me lembro que no primeiro dia de aula da matemática, né, que eu fiz aqui na UERJ também, a professora veio com uma história, assim, super preconceituosa de professores da pedagogia. E eu, assim, me senti profundamente tocada com aquela história, eu não gostei nada. Ela falava que pedagogo ficava lá só cuidando de crianças, essas coisas todas, enquanto outros professores, outras licenciaturas tinham, assim, mais, melhores vistas, né? E foi isso. E eu já vi também rapazes sendo xingados, né, menosprezados, porque fazem pedagogia. Realmente situações muito tristes, assim. A gente tem um campo da pedagogia maravilhoso, a pedagogia é para quem tem um dom. E eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais para uma pedagogia mais forte e eficiente. Porque professores são aqueles que vão formar aqueles que irão mudar o mundo.